A mulher vai molhar todo mundo! Não dá só peça pra me votar pro senhor! Escutou o que ela disse aqui? Olha isso aqui! Olha o que ela disse! Me dá um papel pra me votar pro senhor! Isso aqui ó! Isso aqui é uma declaração maravilhosa! Eu vou votar assim com muito carinho! Ah! Sim! Vou guardar, vou passar por outras pessoas! Puxa meu bem! Que bom! Olha esse depoimento dessa senhora aqui! Se Deus quiser, você vai ganhar! Porque o senhor é uma pessoa que merece! Merece mesmo! Deus te abençoe! Muito linda você! Deus te abençoe! Dá um beijo no galo aí! Aê, lindona! Gostei disso!